salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo e tudo certo com vocês galera bom sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde sempre nós estamos postando as informações do mundo rodoviário para vocês galera eu sei que já faz algum tempinho que a gente não fala sobre a Real Maia e azul né e os problemas aí que a empresa tem passado principalmente elas são as más condições aí de alojamento entre outras questões mais bom a gente sabe que deu uma melhorada na empresa depois nós fizemos algumas denúncias aqui porém galera a situação lá de São Paulo do alojamento continua a mesma coisa né a gente chama a atenção das autoridades né o pessoal gravou para gente um filme um vídeo aí né e mandou aqui no canal então dá uma olhada aí nas condições do dormitório banheiro né e as instalações da garagem de São Paulo né haja visto que aparecem umas da Real Maia Laranja porém não é a questão que os motoristas têm um próprio dormitório aí não a empresa é são os donos são irmãos mas assim a administração tem algumas diferenças né e o pessoal da Real Maia Laranja dorme no hotel melhor instalações dá para descansar mais enquanto os motoristas dormem acho que nem banheiro de cadeia não é desse jeito então dá um confere aí E 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 aí A gente lá dola, então não se quiser, não me calou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.